Olá, bem-vindo de volta! Esta é a nossa 16ª aula do Projeto Arquestrando Sonhos nas Escolas Polo V, MF Vereador dos Benedito. Meu nome é João e hoje iremos tratar de escalas diatônicas maiores e também da escala de Dó maior. A escala diatônica maior é um conjunto de 7 notas com um padrão já designado de intervalos. Esta escala sempre finaliza na nota inicial seguinte e complementando assim a oitava. A sequência das notas diatônicas maiores segue a seguinte regra. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Agora, vamos falar da escala de Dó maior. A escala de Dó maior é utilizada com todas as notas naturais. Ela não tem nenhum acidente na clave. Ou seja, as notas que são tocadas na escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Fi. Existem algumas composições clássicas que são utilizadas nessa tonalidade de Dó maior. São elas, Sinfonias nº 30 e nº 82 e o segundo movimento da Sinfonia nº 94 de Joseph Heiden. A Sinfonia nº 36 e nº 41 de Mozart. A Sinfonia nº 1, Op. 21, quarto movimento e final da Sinfonia nº 5, Op. 67 e a Sonata de Piano nº 21 de Beethoven. Entre outros compositores que também utilizaram a tonalidade de Dó maior para compor suas músicas. Ouça agora a escala de Dó maior. Com isso, terminamos nossa aula de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.